Música Hoje nós vamos desvendar um tema que faz parte do nosso dia a dia, as artes gráficas. Um ramo da indústria que possibilita a circulação de informações está sempre ao alcance dos olhos e das mãos. Música Música Até o século XV, o mundo ocidental só conhecia livros, escritos, né, à mão. Poucas pessoas sabiam ler, inclusive era comum grupos se reunirem para ouvir a leitura de um livro. Até que em 1445, um alemão, que se chamava Gutenberg, resolveu imprimir um exemplar da Bíblia. E ele se transformou no primeiro livro impresso. Música Depois disso, a escrita e as artes gráficas passaram ao cotidiano do homem, mudando sua vida e sua forma de ver o mundo. Hoje, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Coisas banais que a gente nem presta mais atenção, né? Tão banais que a gente nem para para pensar. Isso, como se faz? Música Herr Gutenberg e sua prensa de tipos móveis, toda feita em madeira. O Guth, o Sr. Guth, ele não sabia, mas a sua invenção ajudou a impulsionar uma revolução que, depois de três séculos, ficou conhecida como a Revolução Industrial. Isto porque, antes dele, antes da sua invenção, o único responsável pela produção de um livro, era o escriba. Música 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 Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, Nada do que eu veja vale o que eu não vejo. Música Os tipos móveis de Gutenberg inauguraram a primeira linha de montagem da história. Veja agora como o manuscrito do nosso escriba se transforma num texto impresso. Isso é trabalho para um especialista, o tipógrafo. Música Cada letra é montada uma a uma, deixando-se os espaços necessários para que o texto tome forma. Música Uma vez impresso, agora o texto será distribuído, provavelmente por um outro especialista distribuidor, mais um na nossa linha de montagem. Música Finalmente o texto chega aos leitores. Eles representam o público, uma entidade até então desconhecida, e que a engenhoca do Sr. Gut ajudou a criar. Música Rosa, poesia, amizade, amor, claro. Música Sua aparência é estranha, seus movimentos e o barulho estridente fazem a gente pensar que de repente tudo vai se soltar. Mas não, ela segue em frente, realizando seu trabalho com muita dignidade. Essa é uma máquina linotipo, responsável pelo surgimento dos jornais diários, isso no fim do século passado. Bem, vocês se lembram de como foi composta manualmente a poesia do nosso escriba, não é? Agora, imaginem um jornal diário, de 10, 20, 30 páginas, ser composto daquela maneira. A máquina linotipo faz essa composição mecanicamente. O operador linotipista compõe o texto por linhas utilizando este teclado. Música Aqui atrás tem uma caldeira com chumbo derretido. Com esse chumbo é que se compõe cada linha do texto numa única barra. Essa barra está aqui na frente, o seu Dionísio vai poder mostrar para a gente logo mais. Olha aqui. Está aqui uma das linhas do texto. Uma vez que ela esteja resfriada, ela vai cair aqui e vai compondo o texto todo nessa bandeja. Quando o texto fica pronto, ele sai daqui e vai para a impressão. Agora, mesmo com todo esse avanço, a máquina linotipo não dá conta do recado. Porque ainda existem algumas imperfeições no processo e alguma lentidão, o que limita o produto. Assim, a tecnologia da máquina linotipo acabou sendo ultrapassada por sistemas mais compatíveis com as necessidades do mercado em expansão. Por volta de 1900, na Europa, se desenvolveu o sistema Offset, impressão indireta, baseada no princípio da repulsão existente entre a água e a gordura. Aliás, o mesmo princípio da litografia, sistema que utiliza a pedra como elemento impressor. Veja como isso se faz. Na litografia, tudo ocorre no plano. Por isso que denominamos de impressão planográfica. Como podemos observar, o atrito de uma pedra sobre a outra, através dos diversos grãos de carvurundo, nós vamos obter uma superfície totalmente plana, lisa, nivelada, estando pronta a pedra a receber desenho de material gorduroso. O desenho na pedra é feito com creyom, lápis e tuxo litográficos, que contém na sua composição cera, parafina, óleo mineral e pigmentos. Por muito tempo, a litografia foi utilizada na produção de rótulos e cartazes de publicidade. Mas para grandes tiragens, como é o caso de jornais, de revistas, a pedra teve que ser substituída por um material flexível, que pode ser curvado e encaixado num cilindro. Na impressão offset, a imagem passa de um cilindro, revestido por uma fina chapa metálica, para outro de borracha e deste para o papel. Zinco e, mais tarde, alumínio, foram os metais que melhor se adequaram aos cilindros. Estes aperfeiçoamentos aumentaram muito o rendimento industrial. Mais e melhor. Quantidade com qualidade. O objetivo da indústria é esse. O processo gráfico industrial não é diferente. Com a possibilidade de reprodução mecânica da escrita, não só as ideias puderam se reproduzir e multiplicar. A informação, a notícia do que acontece no dia a dia, a política, o crime, a intriga, tudo passou a ser assunto do jornal diário. A indústria gráfica cresce, se amplia, novas etapas de produção e, principalmente, mais tecnologia. Aqui nessa máquina, no dia 4 de janeiro de 1875, foi impresso o primeiro número do jornal A Província de São Paulo, que hoje em dia todos nós conhecemos como Estadão. Seis escravos libertos, girando essa manivela durante a noite, à luz de grandes velas de sebo, imprimiram 2025 exemplares como esse. 25 anos depois, com a ajuda das novas técnicas de impressão, as tiragens seriam muito maiores. Por volta da passagem do século, o jornal La Nación de Buenos Aires tinha uma rotativa capaz de imprimir 12.500 cópias por hora, isso de um jornal com 65 páginas. Se ele tivesse apenas 8 páginas, 100 mil cópias poderiam ser impressas em uma hora, e todas dobradas e cortadas. Na cidade do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil abriu o século colocando na rua duas edições diárias, num total de 50 mil exemplares. O jornal diário passava definitivamente à fase de produção industrial. Hoje, aqui no Jornal Estado de São Paulo, as rotativas podem imprimir 70 mil exemplares por hora, a cores. Os tipos móveis que Gutenberg inventou em meados de 1400, navegaram quase cinco séculos, até que alguém bolasse uma nova ideia de transferir uma imagem de uma superfície para outra. A gravura em baixo relevo também era praticada desde o século XV. Teve múltiplas aplicações, inclusive na cartografia, para impressão dos mapas do novo mundo. Na gravura, o elemento impressor é uma chapa de cobre, onde se desenha em negativo o que deverá ser impresso. Para isso, se utiliza uma ponta de aço que produz um encavo na chapa. Outra forma de gravação é com a utilização de ácido que corrói o metal em pontos previamente desenhados sobre uma fina camada de cera. A tinta ao molhar a chapa penetra no encavo e aí permanece. Quando é levada à prensa, a chapa é comprimida contra uma folha de papel macio e absorvente. Para que o princípio da gravura pudesse ser aplicado em escala industrial, teve que ser desenvolvido um sistema de gravação em cilindros de cobre. Isso foi possível revestindo o cilindro com uma película fotossensível, que permite que se trabalhe sobre superfícies curvas. Assim, surgia a rotogravura. Gutenberg finalmente foi superado. Mas não saiu de cena, não. Ele se especializou. Manteve-se fiel a públicos menores, que podem esperar por um trabalho de qualidade, feito num ritmo de outros tempos. Enquanto isso, offset e rotogravura elevam a capacidade de produção a números cada vez maiores e atendem a uma necessidade de mercado produzindo em massa, ou melhor, para a massa. Milhares de consumidores com necessidades específicas e hábitos diferenciados segundo o padrão de vida. Quero ver! Sim, tem! Eu vou! Palavra impressa, palavra escrita, palavra prensada, palavra vista. Palavra pra falar, palavra pra entender, palavra pra pensar, palavra pra esconder. Palavra pra se divertir, palavra pra se consumir, palavra pra se pronunciar, palavra pra se produzir. Palavra prosa, palavra poesia, palavra cantada, palavra preferida. Palavra doce, palavra à toa, palavra solta, palavra boa. Palavra guardada, palavra esquecida, A palavra de honra, a palavra para toda a vida Agora eu fico pensando no nosso escriba Será que ele está condenado a desaparecer no meio de tanta tecnologia? Mas eu tenho um palpite que antes que o ano 2000 chegue Ele será salvo por uma grande invenção Você vai saber como se faz no próximo segmento do programa após o intervalo Até aqui, você pode ver como os processos de impressão evoluíram Desde a invenção dos tipos móveis do Gutenberg Agora você vai poder acompanhar alguns aperfeiçoamentos Nas etapas que antecedem a impressão propriamente dita Ou seja, na preparação do original que vai ser impresso Veja como se faz Diniz, dá para você compor isso aqui para mim? Uma grande evolução que ocorreu no processo gráfico Foi com a incorporação da fotografia Com ela, surgiu a fotocomposição Aquilo que era feito mecanicamente pela linotipo Com chumbo fundido Passou a ser feito a frio No lugar do chumbo, um filme Já está pronto aí? Opa, obrigado Viram só que rapidez? Tudo limpinho E silencioso Aqui, o pessoal trabalha na montagem do texto De acordo com como ele deverá sair na página Depois, devidamente montada A página poderá seguir adiante A página agora vai ser fotografada por esse equipamento O resultado é o fotolito A partir do fotolito É que se faz a chapa para impressão Mas antes, o fotolito deverá passar por outros profissionais Que farão retoques e correções finais Pronto Agora o texto do nosso escriba Já pode ser impresso Aqui está Daqui vai para a expedição Que fará a distribuição De acordo com o sistema de impressão Adotado pela empresa As etapas, os equipamentos E o número de profissionais envolvidos variam Veja o caso de uma impressão Que utiliza cor Na impressão colorida Cada cor é selecionada e analisada separadamente O original colorido É decomposto em três reproduções distintas Que são as cores básicas Magenta, cian e amarelo No momento da impressão A partir delas Se obtém todas as demais cores e tonalidades O preto É usado como cor auxiliar Para melhor contraste e definição As cores decompostas E o texto se encontram finalmente Eles são montados sobre este filme A Folha de Astralon A partir desses negativos São feitos os positivos do que será impresso Mas a fotografia Não foi a única a provocar mudanças Na linha de montagem da produção gráfica Assim como nos anos 60 A pílula anticoncepcional mudou hábitos e costumes Nos anos seguintes Uma outra revolução foi causada Dessa vez por uma pastilha O chip Do casamento da mecânica com o computador Surgiu a máquina inteligente Esse é o roboto O robô do editor Abril Quem senão ele Seria capaz de repetir indefinidamente Essa ingrata tarefa De carregar cilindros Feitos de haste e cobre Que podem chegar a pesar 900 quilos Pois é E ele faz isso sem reclamar O mais incrível É que o roboto Além de ser muito paciente Também é inteligente Ele aproveita as horas de folga dele Para classificar esses cilindros De acordo com o uso De forma que os mais utilizados Ele deixa sempre numa posição mais fácil Para assim que sejam solicitados Ele possa entregar com rapidez Mas mais incrível que isso É pensar que antes que esse século termine O nosso querido roboto Vai acabar sendo conhecido Como uma figura tão estranha Quanto os dinossauros Tarefa bem menos estafante Executa esse moderno scanner Ele realiza a seleção de cores Através de um feixe de luz Que incide sobre o original Corrigindo imperfeições O nosso querido Gutenberg Se espantaria com as dimensões Da produção gráfica hoje Mas com certeza mais ainda Com o grau de especialização e preparo Que o profissional gráfico atingiu Só para se ter uma ideia No final dos anos 80 A indústria gráfica brasileira Empregou 193 mil trabalhadores Destes 27,2% qualificados 27,2% qualificados 26,7% semi-qualificados E 2,5% técnicos Os restantes 43,6% Englobam funcionários de nível superior Administrativo e pessoal de apoio Novos equipamentos Trazem novos conceitos de produção Hoje, grandes indústrias gráficas Só empregam trabalhadores formados Ou com alguma experiência no setor Nos cursos, procura-se cada vez mais Reproduzir a realidade da indústria Produção e formação caminham juntas Boa formação profissional Tecnologia Racionalização da produção Esses são três aspectos básicos Para se conseguir produtos de qualidade E produtividade Aqui no Brasil A evolução da indústria gráfica Não foi diferente Desde a tipografia Criada em 1808 Por Dom João VI Até os dias de hoje Foi uma longa viagem Igualmente impulsionado Pela imprensa diária Num primeiro momento E pelas revistas e fascículos Em outro, mais recente O Parque Gráfico Brasileiro Se consolidou Para isso Se diversificou Indo ao encontro De um público Que ele ajudou a formar Criou alternativas Entre dois produtos Que eu não conheço O que me ajuda a escolher É a embalagem E quantas pessoas Nessa situação Não se comportam como eu Baseado nisso Fabricantes investem muito Para embalar De maneira atraente Os seus produtos Tanto que o segmento gráfico Que produz embalagens Foi dos que mais evoluiu Ampliando e sofisticando tecnologia Sem falar, é claro No grau de imaginação Criatividade E ousadia Com que se atiram a luta Produtores de embalagem De papel cartão Como essa Faturaram no início dos anos 90 Algo em torno de Um bilhão de dólares Agora, responda rápido Você consome o produto Ou a embalagem Enquanto você pensa Veja alguns números Da produção gráfica brasileira Um bilhão de dólares Representam 20% Do faturamento global Do parque gráfico brasileiro No início dos anos 90 13.600 empresas Faturaram 5 bilhões de dólares Ou seja 1% do PIB brasileiro 80% da produção gráfica brasileira Tá aqui São jornais Livros Revistas Só em 1991 345 milhões de revistas Foram produzidas E livros 10 mil títulos Já estamos muito longe Do momento em que Iniciamos o nosso programa Depois de navegar Nos tipos móveis De Gutenberg Ganhar velocidade Nas rotativas Offset E rotogravura Atingimos o futuro Na velocidade Laser Da informática Pequenas células De produção gráfica Se espalham Ocupam espaços Reduzidos E configuram Um novo perfil Do produtor gráfico Capaz até de eliminar Algumas etapas Da atual linha de montagem E pasmem Com maior rigor E perfeição No produto final Bem-vindo Senhor Gutenberg A viagem Continua Eu vou Palavra impressa Palavra escrita Palavra prensada Palavra vista Palavra pra falar Palavra pra entender Palavra pra pensar Palavra pra esconder Palavra pra se divertir Palavra pra se consumir Palavra pra se pronunciar Palavra pra se produzir Palavra prosa Palavra poesia Palavra cantada Palavra preferida Palavra doce Palavra à toa Palavra solta Palavra boa, palavra guardada Palavra esquecida, palavra de honra Palavra para toda vida